O cara tá solo, perigoso Perigosa Perigosa Por que que eu fico escolhendo sempre? Porque você é o líder das tácticas Cara vai cair uma cara Você é o homem das tácticas Dizem né Tem gente caindo com a gente? Vamos ver A princípio não Eles estão ficando pra trás Tem uma G7 Scout na mão da Bangalore Pra cá só a gente Já tô pronto pra fight já que eu já peguei uma Uma Resident Evil Peguei um fuzil de precisão Caiu ninguém que vocês tenham visto né? Não Não caiu não Outra flatline velho Armadura minha tá aqui de bobeira Body shield aqui, level 1 Showzinho Hum Um diário gostosinho Olha o que? Não, eu falei, ô Eu tô ready já Vai fazer o esqueminha do balão? Tô vindo pra cá Parece que corrigiram, velho Parece que corrigiram Vamos pra safe, Google? Ô, perudeiro Marca de novo, por favor Eu não vi onde você marcou, Blood Ignora, porra Tem tiros pra lá, ó Vem, 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 vem Indo Tô com colete 1 ainda Imagina um campeonato desse só com gente foda no FPS Deve ser de arrepiar os cabelos do corpo Realmente Mas por enquanto não tem lobby, né? Então é difícil de fazer Eu chuto que não haverá Tiros ali, ó, bem perto Vem, vem, vem Nossa, o bode tá longe pra caralho Ele tá bem longe Sultou Nossa, tá morrendo O carro tá morrendo Nossa, tem uma galera ali Nossa Tô indo com vocês, corta Nossa Nossa Você é o bichão mesmo, hein, doido Tem mais ainda, querê, querê Eu acho Não, o bode matou quem já tava no chão Lutei, minhas crianças Alimentem-se, minhas crianças Opa, sumi, ok Tá de boas Tá tranquilo Fugiu Alimentem-se, minhas crianças Desce trombadinho, roubando o kill dos coleguinhas Brother, tem escrito o nome da kill na criança? Não tem, né? Então acabou Acabou a discussão Roubando o kill o que, rapaz? Tô apenas conseguindo loot Para os meus amiguinhos E aí, marco felizado Dos jogos que eu faço no canal, queridos Qual é o jogo que vocês têm gostado mais? Fala aí Vamos colocar Hearthstone Jogos indie, né? E aí os jogos indie, claro que Vareia Opa, ps-keeper aqui Ps-keeperzinha Será que eu meto uma ps-keeper? Pego, pego Pego, pego Pego o ps-keeper assim Rings moving Mais luz pra cá Tem um aqui em cima também Sim Eu já tô com minha ult também Hum, escudinho gostoso Baterias de escudos Ah, maravilha Hum, 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 hum HS, índice e Apex Eu tenho muita munição pesada, velho Vamos lá, vamos pra ser Eu tô ouvindo passos aqui Sim, vamos pra ser Sim, eu tô dando passos Querem balão? Ali, ali, ó Drop caindo ali, ó Drop caindo ali, ó Quero a direção Go, go, go Pega o balão aqui, ó Só vai, só vai, só vai, só vai Drops Não curtir Overwatch, pode crer Vermes malditos Vamos pegar o balão e já cair de voadora Ali é drop da fase, na verdade O drop da fase é bom Tem squad por aí, estão vendo Squad no mercado Squad aí Ok Target spotted Pega aí Messa digital quero Obrigado Pega Alguém quer armadura dourada? Não Só Armadura dourada é boa pra quem finaliza Aí ela se engenera Pegou, pegou, não largou nunca mais Armadura dourada é meio inútil Vamos lá, queridos Apex Indie Apex Indie HS Tá show de bola Vocês gostam de tudo, né? Quem gosta de tudo tá comigo Quem gosta de um jogo só Fica um pouco frustrado Quer de que? O cara vem no canal e fala assim Cadê o Overwatch? O Apex então você curte, né senhor Marco? Cadê o Overwatch? Aí não tem, tem jogo Indie Aí no jogo, no dia que tem Overwatch Fala assim Cadê o Apex? Aí não tem Tem Overwatch Eu gosto é do Ogro Assim eu gosto Assim eu fico até mal acostumado Tá Parece não tem aqui nada Não vi nada Não tô tintindo nada Parece que tá tudo vazio Tá tudo fechado aqui Tá fechado Só lutear Safe Será que a gente tá bem de lute já Eu só Tô full Tô full Parece comida japonesa Tô full Tô full Negocinho roxo ali Tem um capacetinho ali Será que eu consigo subir? Não, não, aqui ó Peguei nesse pau aqui ó Ae Segurei no pau, velho Ninguém me segura HSAPEX tava digitando mas o jogo estiver rolando tá bom Alguém tá atirando Marca, 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 marca Marca, marca Ali High ground Vamos Ataque soviético Vem cá comigo Aqui ó Eu até em cima Tá O zipliner tá aqui ó O zipliner tá aqui ó Pegou Escolta Eles tão atirando só na gente ou tem mais gente lá? Ataque soviético, pega aqui ó Ataque soviético aqui ó Acho que tem gente atacando eles Tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó Tá ruxando na ponte Coloquei e drop Tá na ponte ó Coloquei cenoura Só voando Só voando por quê? Ali ó no balão ali ó Vai cair no balão ó Presta atenção Tão correndo Tá caindo pra cima da gente Tá caindo pra cima da gente Tá aqui ó Tá aqui ó Tá Fica esperto, caiu pra cá Lá na direita tinha alguém com o sniper, cuidado Lá em cima né Ficar de olho na ponte aqui Caraca que chatos Os cara tipo Vem cada um de um lado Não dá engage Ah Tá ali em cima ainda Vamos pegar o zipliner Pega o zipliner Pega o zipliner Boas Ataque soviético Ataque soviético Acabou Ataque soviético Ataque soviético Acabou Ataque soviético Tão junto Vem bot Ataque soviético Tão indo Tá indo Chegar Tem gente lá, hein? Cuidado Tomaram o sanduíche Ok, ele jogou fumaça aqui embaixo Sim Voltou De boas Cadê você, Chris? Tô com o dedo na mão Eu acho que ele desceu Pessoal Correram, velho? Correram Olha só Tem um acelerador aqui Idiote Cara, entrar no jogo Pra ficar correndo do fight É novo Tem um bom 50 Granada aqui na gente Vamos descer lá Vamos ver fumaça e descer Caiu um lá, tem mochila dourada Rila, rila, rila Recupera Recupera Tá com a gente Ataque nas costas Em cima, abaixo, ataque nas costas Ok, beleza Tô vendo, tô vendo Tomou Ali, ó Tinha um por aqui também Cuidado Não sei Cara, eu tô indo atrás Eu tenho Eu tenho Eu aqui Beleza, beleza Caiu Caiu Aquele que foi Tô tendo lá Tô tendo lá Cura, cura a escuda aí Caralho, cara, não tem nada de De útil O cara que caiu fez o que? Fugiu pra esquerda lá Nessa direção aqui Frango, nada mais que frango Oh, drop do jogo na... No FW Vamos lá, gritos O que acontece comigo? Procuro a fight, mas o fight não me procura Entendi Cara, eu tô descendo Vou pegar o balão Hummm Não tô vendo o outro indivíduo Vocês pegaram o balão, né? Pera o drop da fase aí Vê se não acha aquela 12 Mastiff lá Tem não Tem uma armadura roxa só Eu vi no tiro Ok É a Bangalore lá no chão Lá debaixo Cadê? Marquem aí se vocês tiverem vendo Peguei o balão de novo O cara é desagradável velho Na moral Eu não tô vendo Tá vendo em algum lugar? Não Tô indo aí com você O cara correu, ele tá por aqui Eu já posso voltar de novo Vou esperar chegar perto de vocês E daqui pra frente A gente não tá full loot na verdade Aqui pra frente nem vai ter por que lutar, né? Parece aqueles caras chatos Que ficam dando aqueles petelinhos Peteleco de longe, sabe? Entendi Aqueles tirinhos de longe É Aqui dentro da casa não tá luteado Nada Opa, tá comigo Opa, tá com você Tá Genial, genial Genial, senhor Vini Senhor Vini Tony Nossa, velho Que cara horrível Que cara horrível Chat off aí, Jefinho Chat off não Que cara horrível Na moral, velho O cara corre da briga Se esconde Tipo Pra que, velho? Pra que? Tá ligado? Vamos pra lá, queridos Pegar o O balãozinho aqui Pegar high ground Brigar lá na frente Vocês tão com dúvida? Quer dar uma olhada no drop? Quem chamou aqui? Não Vamos dar uma olhada Será que vem alguma coisa dourada lá? A gente tá full loot já Sobreviver É, tem gente que joga assim Full sobreviver Cê tá vendo onde é? É lá pra frente Eu peguei o balão, sim É lá na frente ali, ó Eu peguei o balão já Vem Pula, pega o balão Vem por cima aqui, ó Porque ali no rio a gente entra no low ground É muito ruim O cara vesgou foda no urgro Eu acertei 4 fios seguidos, hein Ah, é? Cadê o vesgou aí? Cadê o comando vesgou aí? Quando eu acertei 4 seguidos de wind Inclusive um headshot lindo Né? Aí o chat não fala nada, né? Ah, aqui não tem nada Mas escutei os fios pro lado de cá, ó Oito segundos pra safe Imponentemente tá tudo Tudo suave aqui Cara Aí é fora do centro É, posiciona ali em cima aqui, ó Eles vão ter que vir e vão vir do rio Eu tô aqui em cima Ah Mais pra trás Sim Que a package ali não é da fase, né? É, é da fase Bem ali Bom, 4 quadrões Aqui é bem aberto na verdade, né? Pega ali a Cabaninha Então o zip pro outro lado Só arriscaria um ataque onde eu tivesse certeza que levaria vantagem Mas aí não é ataque soviético Vem, 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 vem Vem, vem, vem Zip line Peguei Já tô atrás Já Vocês viram algum squad aí, Renal, né? Taquei granada Tá, já O drop não tá aberto ainda, deixa eu ver Nem tá aberto Nem Nem preocupa Ó Opa Tem uma chifzinha Peguei Ela é muito roubada Obrigado Obrigado Tá Lá de cá não tem nada Quatro squads, todo mundo se escondendo, velho Saco Tinha que ter mais gente nesse jogo Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Não, tá de boa Aqui não pode ser Ah Escutiu alguma coisa Querem subir lá? Pra gente ter o high ground Ficar mais de boas Voltar pelo zip line? Sim Aqui ó É capaz da gente dar de cara com eles subindo Que bom, que bom Vocês tão vendo alguma coisa? Não tô vendo nada Tá tudo dentro de casinha Tudo zé casinha, velho Vamos caçar Tá ali ó Acho que eu vi um Vi, 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 vi Tá aqui ó Beleza, ótimo Já vou ultar já Ele deve ter visto Tô ouvindo também Já ultrei Tá muito low, muito low Caiu ou caiu? Caiu, caiu Não, caiu não Caiu não Caiu Vou tomar um pouquinho aqui Que slow Tem mais gente aí? Em mim, em mim, em mim Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Homem Boa Dê-me um segundo Eu estou atingindo a chave A chave é muito sinistra Põe o bot aí Heala tudo Se precisar de escudo full aqui E life full tá aí Não, tô usando um fênix Tô usando um fênix Aproveita o bot aí Se precisar A chama A chama Tá pra lá Ali ó Tão ultando Já vou descendo aqui ó Vem, vem comigo Vem comigo A safe tá do outro lado Ali ó Pertinho Tá vendo Cuidado aí Que a ponte é better Não, só bem Eu tenho granada Só pingar Tá Eles estão dentro da casa Tá Volta Volta Vem E marca Viu? Marca Viu? Aqui Passando por dentro Boa Caiu Viu? 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 O bot não jogava de caustico Não Mas tipo é fraude? Tá aí a resposta pra vocês Qual a ferramenta de transmissão você usa? OBS Sou oBS Aê moleque Destruímos Dei uma tapinha no popô agora Olá nerdinhos tetudos fãs de Overwatch Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo Pra vocês fludarem nos comentários Se divertirem Se conhecerem Isso é muito bom A mensagem de hoje é compartilhei Mas eu gostaria Que você postasse O compartilhei Apenas se você tivesse Compartilhado este canal Com um amigo Num grupo de WhatsApp Num grupo de Facebook Dá essa força pro ogrão Se você gosta realmente desse canal E quer ver esse canal crescendo A melhor maneira de fazer isso É no boca a boca Já que a plataforma não tá ajudando tanto Então é o meu sonho Continuar aqui com vocês Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei Vem o nosso canal Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti